Oi, hoje o Sobre a Rocha traz o texto de Salmos, capítulo 37, de 1 a 4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É temporária a alegria e a prosperidade daqueles que fazem o mal. Eles logo terão a recompensa. Não há nada mais gostoso, mais especial do que ter uma consciência tranquila. Então, hoje, faça o bem e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Oremos? Santo e Eterno Deus, hoje nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos. Não nos preocuparmos com as pessoas que muitas vezes fazem o mal e estão prosperando à nossa volta. Nós queremos fazer somente o que te agrada. E assim, nós teremos certeza de que o Senhor satisfará os nossos desejos. O Senhor conhece tudo sobre nós e sabe o que nós precisamos. Então, Senhor, nos colocamos diante de ti neste dia. Em nome de Jesus. Amém.